Olá a todos, o meu nome é Jorge, eu atualmente estou com alguns projetos online como aula particular e assistência acadêmica e cursos que eu estou criando, nesse momento estou criando curso na Udemy. Eu decidi criar esse vídeo conforme divulgar o trabalho que eu tenho feito. Esse exercício que vocês vão ver é um exercício que veio até a minha através de aula particular e eu achei interessante o exercício e decidi compartilhar com vocês a resolução. O problema basicamente fala de um sistema, um sistema de purificação de água, mas isso não vem muito ao caso porque todo o anunciado que eles colocaram na verdade, aquele anunciado, aquilo é típico. Eu já vi muito daquele tipo de trabalho que eles colocam um punhado de informação para você para você ver se você está com atenção. Para mim isso era muito comum no Enem, era comum também para o vestibular, que eles lotavam de informações para confundir, para ver se você está prestando atenção. Então você consegue resumir toda aquela história simplesmente na parte final. A parte inicial é mais para realmente ver se você está assustado e ver se você está prestando atenção. Isso é bastante comum. Para quem está perdido, aquilo é um tiro no olho. É igual o que eu fazia na época da... Hoje acho que não tem mais nada, mas na época que eu fiz faculdade era o vestibular tradicional e eles colocavam às vezes duas, três questões de múltipla escolha ali que eram totalmente nada a ver. Você já conseguia eliminar de cara. Só para ver se o cara estava perdido mesmo. Então, assim, talvez seja isso que eles colocaram. Talvez eles queiram que você aprenda e reflita. Também tem a ideia ali que tem toda uma reflexão ali. E para o engenheiro, o engenheiro tem que saber refletir sobre as informações. Porque no mundo real, quando você vai resolver problemas no mundo real, você não acha soluções bonitinhas, certinhas, como daquele jeito. No mundo real você vai ver um problema, você vai ter que destrinchar aquele problema, separar as componentes, o que é importante, separar o que realmente importa. E querendo ou não, por mais que realmente é verdade, quando as pessoas reclamam que é verdade, você não vai usar o cálculo, essas integrais, essas coisas, você não vai usar no seu dia a dia. Muito provavelmente você não vai usar. Eu tenho, o que, formei em 2005, eu nunca usei essas coisas. Eu fui para a área acadêmica. Raramente eu usei essas coisas, mesmo na área acadêmica. Contudo, todo o aprendizado, todo o raciocínio, toda a lógica, ela é um arsenal muito forte. Você só percebe no futuro, quando você já... Eu, pessoalmente, nunca achei essas coisas inúteis. Mas para quem acha, eu acredito que uma forma é você manter em mente que aquilo pode te ajudar de alguma forma. Independentemente, você tem o que fazer, não tem como. Você aceitando ou não, isso faz parte do jogo. Então, o mais importante é falar que é uma caixa retangular. E tem as dimensões ali, as dimensões estão aqui, do retângulo. Ele deu em forma de... Vou mostrar para vocês a figura, mas ficou em forma de coordenadas. Então, se você pegar isso aqui e colocar aqui, por exemplo, como origem, está vendo aqui como o seu... Inclusive, a segunda questão, você tem que fazer lá no... Acho que geometria é o nome do software. Lá você coloca, lá no software, isso aqui como o seu ponto zero, zero. E aí você consegue fazer isso aqui. Você consegue ver que tem uma dimensão aqui. Tem outra dimensão aqui. E tem outra dimensão vindo aqui. Você consegue fazer isso. Então, basicamente, é a sua caixa retangular. Ele não passa nenhuma informação para você. Se, por exemplo, tem alguma distribuição não homogênea. Então, ou seja, a gente vai considerar que a distribuição é homogênea. O que é homogênea? Homogênea quer dizer que está tudo distribuído igualmente. Qual seria uma situação não homogênea? Se eu tivesse uma coisa do tipo. Suponha que essa caixa retangular fosse algo do tipo. Aí, suponha que, por algum motivo misterioso, a gente não sabe, talvez a água seja assim, distribuída dessa forma. Está vendo aqui? Somente aqui que teria água. Então, você teria zero aqui de água, líquido. E você teria aqui o líquido máximo. Por algum motivo, talvez por questão de inclinação do solo, alguma coisa. Então, nesse caso, talvez você teria, não lembro, estou chutando aqui, você teria algo do tipo f de x, y, z, igual a, talvez, não sei, chutando, vai dar, vamos ver, vai dar x, x mais y, vai dar, ou seja, são duas retas, né, em cada plano. Ou seja, não vem o caso, porque eles não deram. No nosso caso específico, a gente vai fazer aqui f de x, y, z, igual a 1. Ou seja, nesse caso, super fácil. Eu devo confessar que quando eu vi os exercícios pela primeira vez, eu li, reli, 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 porque está muito fácil nesse ponto. Mas eu acho que a ideia do exercício é fazer você pensar. Não é, tipo, eu já fiz cálculo de integrais dificílimos, mas esse eu acho que é mais para fazer você pensar, e eu acho que está correto. Não tem porquê, eu sempre falei isso. Não tem porquê colocar o aluno para poder ficar se masturbando com esses integrais, porque no final a gente nem vai usar esse negócio. Então, se o aluno quiser, bora lá e faça. Então, ou seja, existem dois métodos que eu vou apresentar. Um é super fácil e o outro um pouquinho mais difícil. Mas eu vou escolher um pouquinho mais difícil, porque como é uma lista de cálculo de dois, eu acho que a ideia é que você treine as suas integrais. E como esse é um exercício fácil, é uma excelente oportunidade para você treinar a integral sem realmente complicar a sua vida. Então, o método usando a integral tripla, ou seja, em três dimensões, a gente vai fazer a mesma história que você muito provavelmente já conhece, se você estudou os livros de cálculo, você tem o seu retângulo, você arranca um pedacinho dele, ou seja, um lugarzinho dele pequenininho, aqui, é um cubo, um cubinho. Vale lembrar que, não sei se você lembra, a primeira história de cálculo que eu fiz na época com a faculdade que você fez, foi o caso dos gregos que fizeram aqueles, que calcularam a área do círculo fazendo um retângulo. Aí o que você faz? Você soma todos esses retângulos e faz o limite desse lado aqui indo para zero. Então a ideia é mesmo, você vai fazer esses lados aqui e eu ir para zero. Teoricamente isso é possível, na prática isso não acontece. Quando você for fazer cálculo numérico, você vai ver que não tem como você fazer isso, você não vai conseguir mandar isso para zero. Mas essa é a diferença entre cálculo numérico e cálculo analítico, porque no cálculo analítico você pode mandar as coisas para o zero, você pode mandar para o infinito, no cálculo real isso não existe, isso é somente uma criação da mente humana, de Isaac Newton e daquela galera lá que criou o cálculo. Então, indo lá para a álgebra básica, desculpa, para a geometria básica, você pode calcular o volume de qualquer sólido somente fazendo a área da base multiplicada pela altura, ou seja, de um cilindro, de um cubo, de um cone, todos esses vão ter a mesma coisa, a área da base vezes a altura. Então essa que é a ideia. Todas as formas são adaptações dessa fórmula. Então, para fazer isso, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai usar a área da base vezes a altura. Mantenha essa fórmula aqui em mente, que a gente vai precisar dela mais para frente. No segundo método, a gente vai usar ela de novo, só que agora ao invés de a gente aplicar ela em cada elemento, em cada pedacinho, a gente vai aplicar ela no retângulo todo. Então, isso quer dizer o seguinte, que o nosso volume desse pedacinho aqui, desse pedacinho aqui, ele é só dx, dy, dz. Lembra que dxd é um pedacinho, é elementar, é um tico-tico-tico de nada, é uma coisa bem pequenininha que você parte, lembra? Você pegou, você pegou um pedacinho. Aqui eu estou colocando grande, porque é para você ver, mas quando você mandar isso para zero, em teoria isso vai desaparecer, e você vai ter o todo. Então, lembre-se que a integral é uma métrica somatória. Por mais que pareça, o mais curioso e legal, às vezes, a gente aprende cálculo aqui, o computador também é assim também, mas toda a complexidade de cálculo, a cálcula é só somatória. Você fica somando, somando, tem todas aquelas integrais que assustam. Ali por trás, você mete um ponto de somatória. O que você vai fazer? Você vai pegar todos aqueles pedacinhos, vai somar, no nosso caso é igual a 1, está mais fácil ainda, se você está somando somente os volumes, você vai mandar isso para zero, está vendo aqui, quando você manda N para infinito, você está dizendo o seguinte, que o número de pedacinhos vai ser infinito. Para o número de pedacinhos ser infinito, você tem que fazer aquilo igual a zero. Você manda para zero e o N vai para infinito. Isso torna uma integral tripla, ou seja, lembrando que o nosso aqui, no nosso caso é 1, para facilitar nossa vida ainda mais. Então, basicamente é isso, a gente vai pegando todas as informações que a gente teve até agora, lembra aqui embaixo, aqui, nossos limites, 0 a 4, depois de 0 a 6, depois de 0 a 3, está vendo aqui? Você pode aplicar aqui, aplicar o teorema de Fubini de forma recursiva, aplica na parte dentro, depois na parte, até chegar na parte final. E vou resolver somente uma com vocês, que é essa aqui, está vendo? Somente essa aqui, para vocês verem. Aqui você sai de cálculo 2 para cálculo 1, porque você está resolvendo 1 por 1, um problema de cada vez. Então, aqui você vai ter a resolução, está vendo aqui? Lembra que a integral de uma constante, aqui no caso tem um 1 aqui, vai ser sempre o polinômio, você tem o polinômio de x de n, se você integra ele, ele é sempre x de n mais 1, dividido por n. Essa é uma regra. Isso aqui você acha em tabelas de integrais. No nosso caso, o n é igual a 1, então eu vou colocar um aqui embaixo aqui, também no 1 desaparece lá, e o nosso x fica elevado a 1, aqui, n mais 1, que era 0, agora virou 1. Então, vira x. Integra isso, faz a integração de 4 a 0, ou seja, 4 dá 4, 0 dá 0, o que vai dar? Então, dá 4. Porque aqui você teria um menos 0, que é o segundo limite, você faz esse e esse. Então, o que daria 0? Então, a resposta é 4. Fazendo a mesma coisa, o mesmo raciocínio, fazendo, tipo assim, recursivamente faz um, depois faz outro, depois faz outro, você acha 72. Esse é o mesmo resultado que você vai achar quando você fizer o cubo lá, esse retangular no software, ele vai te dar o mesmo resultado. A segunda forma é bem simples, eu não tenho nem o que explicar, eu resolvi, eu resolvi, da primeira vez, resolvi usando esse método 2, porque eu pensei da forma mais simples possível, mas eu parei a pensar, mas tem uma coisa errada aqui, se não é cálculo 2. Aí eu pensei, eu vou resolver assim também, usando integral, somente para poder fazer, exercitar mesmo, ver mais, eu lembro disso na época de cálculo, que a gente fazia também, isso que você provava todas as fórmulas básicas, usando o cálculo 3, a ideia é mostrar que o cálculo 3, desculpa, o cálculo 2, é somente uma extensão da geometria básica. Da mesma forma que a lei de Einstein é uma extensão da lei de Newton, o cálculo 2, o cálculo 3, tudo isso é uma extensão da matemática básica, da geometria, dos gregos, toda aquela história. Então, acho que eu estou querendo mostrar isso para você, que a geometria básica pode ser explicada usando o cálculo 2. Então é isso, a área da base, lembra da fórmula, a área da base vezes a altura, então, a área da base, a nossa base é simplesmente um retângulo, um retângulo, aí você faz A, B, multiplica, depois você tem a altura, que é 3, lembra aqui? A gente tinha aqui, a base é essa aqui, a nossa base aqui, essa aqui que é a nossa base, está vendo? 4, 3, desculpa, mas esse aqui está errado, esse aqui deveria estar aqui, 4, 3, 3, 3, 12, 3, 4, eu fiz o contrário, mas é tanto fácil, porque você pode rodar ele, o cubo, mas não importa, porque a multiplicação, lembra que a ordem das multiplicações não altera? Então, se você mudar ele, eu simplesmente troquei, 4, eu simplesmente fiz aqui, eu fiz o contrário, eu fiz isso aqui, 4, 4, 6, eu fiz isso aqui, é simplesmente, mas não altera, não, porque na verdade, isso aqui vai estar aqui, eu estou fazendo, eu estou dizendo que essa aqui é a base, eu estou dizendo que essa aqui é a base, e isso aqui é a altura, também isso aqui, eu estou dizendo que isso aqui é a altura, é tanto fácil, você pode rodar o cubo, você pode girar ele, mas você pode fazer assim também, dá no mesmo também, você fazer 4, 3, que seria a base aqui, então é isso, resolvido, não tem mistério, é uma questão simples, e é isso aí, tem um bom trabalho com o resto do mapa, lembrando que eu tenho, eu fiz essa aula particular, e esse vídeo tem o objetivo de divulgar, esse trabalho que eu tenho feito.